Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o técnico em eletrotécnica. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, eu trouxe esse vídeo hoje para tirar algumas dúvidas do pessoal, falar um pouco sobre a área de eletrotécnica, o que faz um técnico em eletrotécnica. Essa é uma dúvida de muita gente, o pessoal fica em dúvida em qual curso técnico fazer, qual área da eletricidade seguir. Então eu vou falar sobre algumas áreas e eu escolhi começando a falar sobre a área da eletrotécnica, que é a minha formação, eu sou técnico em eletrotécnica. Basicamente pessoal, a eletrotécnica é um curso bem geral, bem amplo dentro da eletricidade. Você vai ver um pouquinho de tudo, por assim dizer. Para a gente entender, a gente sabe que a área da eletricidade é dividida em quatro grandes setores, que é a geração, transmissão, distribuição e consumo. O técnico em eletrotécnica, ele pode trabalhar basicamente em qualquer uma dessas quatro grandes áreas e aí ele vai ter uma formação que depende muito da grade curricular da escola, de como que é montado esse curso de eletrotécnica, mas geralmente são três ou quatro semestres, depende da escola, mas geralmente são divididos em mais ou menos em três partes, por assim dizer. Então a eletrotécnica, você vai ter uma parte que vai ser a elétrica geral, aí dentro da elétrica geral você vai conhecer as teorias da eletricidade, você vai ver alguma coisa de eletrônica e você vai conhecer normas e toda a parte de elétrica predial, por assim dizer. Então você vai conhecer sobre os sistemas elétricos dessa área, que seria a área predial, as teorias gerais e algumas outras áreas que você vai vendo ali dentro da elétrica geral. Essa primeira parte do curso de eletrotécnica, ela é quase que introdutória e é o pré-requisito para você avançar para as outras áreas da eletricidade. Então você vai ver ali as teorias, normas e etc. Então essa é a parte de elétrica geral. Depois você vai ter uma parte que seria elétrica industrial e motores, basicamente. Então nesse segundo semestre, por assim dizer, vai depender da escola, você vai começar a ver comandos elétricos, você vai começar a ter as aulas de máquinas elétricas. Então você vai ter um entendimento também do processo da elétrica industrial, como que funciona os geradores. Então esse semestre é mais voltado para a área industrial. Então você deve ver ali PLC, você vai ver alguma coisa de automação industrial. Então você vai dentro dessas áreas. E aí você vai ter uma terceira parte que seria máquinas e processos. Geralmente nessa parte máquina e processos, você vai ver, por exemplo, eletro-hidráulica, eletropneumática, você vai ver como que funciona o processo industriais, vai ver um pouco de automação. E aí você também vai começar a fazer implementações da área de automação, você vai ver sobre ensaios e testes dentro de uma indústria. Então basicamente o curso ele vai nessa linha. E aí dentro disso você vai trabalhar com muita coisa. Só que você tem uma noção de tudo. Por exemplo, você está trabalhando dentro de uma indústria como um técnico em eletrotécnica, não necessariamente você precisa saber eletrônica. Mas você tem uma noção. Você pode dar os primeiros indícios, por exemplo, ah, um PLC deu problema. Então você sabe se, por exemplo, esse PLC teve problema no aparelho, na parte eletrônica do PLC, ou se foi numa parte do processo. E aí você consegue tratar, né, se for mais aprofundado na eletrônica, que talvez não seja a sua especialidade, você vai passar para um técnico em eletrônica resolver o problema do PLC. Se for na área do processo, aí você consegue tratar em cima do processo. Então assim, é muito amplo o que você pode trabalhar. Você pode trabalhar na área de projetos, você pode trabalhar na área de montagem e desenvolvimento de sistemas elétricos, você pode trabalhar em construção e manutenção de sistemas elétricos industriais e prediais. Então assim, é uma área bem ampla a eletrotécnica. Então o pessoal costuma ficar em dúvida com relação aos cursos. Então a eletrotécnica, ela é uma área, assim, bem geral. Você vai ter uma noção de muita coisa dentro da elétrica. E aí dentro disso você vai especializando de acordo com o que você quer trabalhar futuramente. E com o curso técnico de eletrotécnica, onde você pode trabalhar? Você pode trabalhar basicamente em qualquer área de eletricidade. Você pode trabalhar com projetos, você pode trabalhar com ensaios e testes, você pode trabalhar com manutenção, você pode trabalhar com especificação de material elétrico, você pode trabalhar com desenvolvimento de sistemas. Então assim, é uma área muito ampla. Você pode trabalhar na geração de energia elétrica, na transmissão de energia elétrica, você pode trabalhar para as prestadoras de serviço, das concessionárias, por exemplo. Você pode trabalhar em área petrolífera. Então assim, é muito amplo o que você pode fazer dentro de eletrotécnica. Ele é um curso bem geral, ele te abre um leque muito grande. Você vai ver um monte de coisas e dentro disso você se especializa, dentro de uma que você se encaixar melhor. Então basicamente o curso de eletrotécnica, a gente poderia resumir ele dessa forma. A gente vê todas essas áreas e aí a gente se especializa em uma, se for o caso, ou pode trabalhar em todas essas atividades que eu já enumerei para vocês. Bem pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E deixa aqui embaixo também para a gente. Qual que é a formação de vocês e o que vocês estão pensando, quais cursos que vocês têm vontade de fazer, vocês deixam aqui na descrição. Se tiver gostado, dá um like. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se na nossa lista VIP de e-mail para receber os e-mails semanais. Na nossa lista do Telegram para receber as mensagens no seu celular. É isso aí pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu pessoal! E aí E aí